Moedas raras de um cruzeiro, como identificá-las? Como saber se você tem aí com você a moeda da sorte? Então, o vídeo é sobre duas moedas de um cruzeiro que circularam lado a lado. Uma começou em 1970 e a outra foi exclusiva comemorativa do ano de 1972. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo isso para vocês através de catálogos onde eu vou mostrar valores entre R$ 100 e até R$ 2.000. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Um vídeo recheado, repleto de informações. Então, eu já peço antecipadamente que não se esqueça daquele like, daquele joinha. Isso é muito importante. Isso aí é fundamental para o canal. Como fosse uma carta de referência, uma recomendação sua desse vídeo para a plataforma. Eles pegam isso aí junto com o horário assistido e distribuem para mais pessoas. Muita gente vai receber esse tipo de informação. Você vai estar ajudando a Numa Estimática a crescer, a plataforma a seguir com seus objetivos. E a minha também. Já te agradeço antecipadamente por esse like. Você, se não é inscrito, aproveita a oportunidade. Inscreve no canal. Venha fazer parte dessa família de mais de 174 mil inscritos. É muita gente, pessoal. Muita gente mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Primeiro convite para me seguir através de todas as redes sociais. E não perder aquelas playlists que eu coloco por tema. Por falar em playlists, eu tenho duas playlists novas desse ano. que eu fiz recentemente, baseado em catálogos desse ano. Para te facilitar, você encontrar valores corrigidos e atualizados. E hoje temos muito aí sobre moedas com defeito, moedas com erro, algum tipo de erro. E o colecionismo aumentou muito ao redor disso aí. Então, o Di Gomes e o Lúcio Marbueno saíram na frente. Lançaram já a primeira, segunda, esse ano a terceira edição do catálogo de erros. Então, fiz uma playlist separada só com esses vídeos. Para você não perder tempo, né? Vai entrar, procurar um valor de uma moeda, aí você fica lá perdendo tempo na internet. Aí você vê, o cara está com um catálogo de 2019, 2017. Então, você já sabe que no meu canal você entrou, você vai ter vídeos do catálogo desse ano. Eu vou mostrar, quem tem mostra ao vivo e a cores. 2023, eles mostram moedas de 1942, que do primeiro cruzeiro até 2022. 2022 já está na terceira edição. É um catálogo bacana, todo colorido. Ó, tem tudo aí que você precisa sobre erros e moedas. E não é só isso. Outros ensinamentos que fazem parte da Enomasimática Brasileira. O catálogo que eu recomendo a todos vocês. Então, já tem mais de 70 vídeos baseados nesse catálogo aqui de 2023. De bandeja, prontinho para você. É uma playlist baseada no último catálogo. Esse aqui é o mais atualizado. Aquele do Edil Gomes, que era de março para abril, né? Fevereiro, março, né? Esse aqui é o mais recente. Veio a partir de agosto, mais ou menos. Final de junho, início de meado de agosto. Então, esse aqui é o catálogo oficial. 20ª edição da Enomasimática Vieira. Então, esse catálogo lá no Vieira é assim. Eles fizeram o catálogo de 2019. Depois pulou para 2021 e 2023. Ele vai até 2024, tá? 2024. O 18º foi o 19, né? Foi de 2019. O 19º foi de 2021. Esse 20º, de 2023, vai até 2024. Então, esse aqui é o catálogo oficial. Você traz todas as moedas do Brasil. Então, já tem uma playlist baseada nesse catálogo também. Você ter acesso aos valores mais recentes da Enomasimática Brasileira. Vou mostrar dessas moedas. Primeiro, que essa moeda aqui é a moeda normal, de 1970. E essa aqui, de 1972. Essa é a moeda comemorativa. Aqui, ó. Dos 150 anos da independência. Então, são duas moedas. Porque, geralmente, faz um vídeo dessa aqui. Aí, vem alguém e pergunta. E a outra comemorativa? Você não falou. Então, eu vou falar das duas no mesmo vídeo. Só que vai ser só a de 1970. E aqui, a de 72. Que 72 teve, além da moeda de um cruzeiro, né? Aqui tem a moeda flor de cunho. E teve a de 20 cruzeiros também, de prata. A de prata não entrou em circulação. E a de um cruzeiro normal, ela faz parte de uma coleção. Ó, 1970, 74, 75, 76, 77 e 1978. A de 72, você poderia encaixá-la aqui no meio, né? Fazer parte da coleção. Aí, cada um faz da melhor maneira possível. Então, juntando, seriam sete moedas. Vou mostrar sobre essas moedas. Vou mostrar isso aqui, ó. Que elas tiveram... A normal de 1970 teve reverso horizontal, ou à esquerda ou à direita, e reverso invertido. E essa aqui teve inclinada. Tá valendo moedas inclinadas. Não teve reverso horizontal. Não teve reverso invertido. Então, eu vou mostrar esses detalhes, quanto valem essas moedas. Vou mostrar elas, os valores normais, quantidade de tiragem. E vou mostrar outros detalhes valiosos nessas duas moedas. A moeda do SESC Centenário. A moeda dos 150 anos. Toda ela aqui, ó. Tem o Dom Pedro I com o presidente Médici. Comemorativa. Ela tem aqui, ó. A quantidade tinha 19.999.800. Nesse catálogo do Edil Gomes, aqui, ó. Edil Gomes, 2023. Ela tá valendo isso aqui, ó. R$3,00. MBC, 6 Soberba, 12, uma flor de cume. Esse é o catálogo do início do ano. Aumentou. Vou mostrar pra vocês. Reverso invertido. Vale R$250,00. Reverso invertido. E tem a inclinada. Vou mostrar o valor da inclinada aqui atrás. Inclinada. Valendo R$50,00. E teve moeda toda lisa. R$700,00. Mas com inscrição aqui. Ela tem que estar com inscrição no bordo. Tá? Tem que estar com inscrição no bordo. Não. Vale R$250,00. E a moeda normal, sem inscrição no bordo, aqui, vale R$700,00. Tem a moeda com inscrição na bordo, mas toda lisa. Que vale R$250,00. E a moeda normal, com bordo liso, vale R$700,00. Mas nesse catálogo também aparece. O invertido aqui já vale até mais caro. Entre R$200,00 e R$750,00. Aqui o valor também aumenta um pouquinho. Aumentou um pouquinho. R$5,00. R$70,35. Inscrição sem bordo, aqui, vale R$800,00. Não, tu vale R$700,00. Nesse, vale R$800,00. Tá? E a moeda profissional, né? Profissional vale R$200,00. No estojo. Rotacionadas, dependendo se é nível 1, nível 12, nível 3. Essas moedas podem valer de R$100,00 a R$2,000, tá? R$100,00 a R$2,000,00. Para a moeda normal de R$1,970, o que aconteceu com essa moeda de R$1,970? Mostra ela separadamente, que ela teve reverso horizontal, valendo R$40,00, R$120,00, R$2,70,00. E reverso invertido, vale R$50,00, R$150,00, R$350,00. Ela é normal, aqui tá a quantidade de tiragem, R$53.271.000, vale R$3,00. O MBC, R$15,00, Soberba, R$30,00, uma flor de moeda de R$1,970,00. Essa é a moeda de níquel, não é cupro níquel. De cupro níquel da coleção, você vê que todas elas, ó, nenhuma pega, nenhuma pega níquel, essa aqui, ó, agarrou. Então é a única moeda de níquel, níquel pega níquel, as outras são de cupro níquel. O objetivo também, ó, pega níquel, as duas pegam níquel, tá vendo? Tanto a de 1970 como essa de 1972, as demais são de cupro níquel, não pegam níquel. Agora vamos para alguns valores dessa moeda aqui também, que vale entre R$100,00 e R$2,000,00. Adicionada nível 1, nível 2 e nível 3, que pode valer entre R$100,00 e R$2,000,00. Um cruzeiro punhado no disco de R$0,50, no caso é a de R$0,74,00, mas estou mostrando, são moedas que valem entre R$100,00 e R$2,000,00. De um cruzeiro menor. Efeito espelho, isso aqui é a moeda normal, tá? E essa aqui é o contrário. Dá para ver aqui invertido a palavra Brasil. Essa com certeza é a moeda que vale, até ultrapassa R$2.000,00, a moeda dependendo do estado de conservação. Para fechar, agora a gente vai levar vocês para o catálogo Vieira. Vocês voltam, o vídeo compara do catálogo que eu mostrei do início do ano de 2023 e com esse último catálogo Vieira. Vou mostrar que a primeira moeda de um cruzeiro normal, quanto está valendo hoje é de 1970 e vai aparecer também a moeda prova aço de 1967, moeda que não entrou em circulação aqui no catálogo Vieira. Vê quanto já está valendo essas moedas hoje. Então, 1970, moeda prova aço entre R$1.200,00 e R$2.200,00. E a circulação normal já está valendo, nesse catálogo aqui, entre R$10,00 e R$15,00, entre R$20,00 e R$30,00 a soberba, entre R$50,00 e R$60,00 a uma flor de cunho de 1970. A gente também aumentou o valor aqui de R$12,00, R$18,00, sem a excursão de um bordo igual a outro, vale em média R$700,00. Tem espelhada também a R$200,00. E a moeda prova dela vale entre R$750,00 e R$1.500,00, a moeda de 1972. Os detalhes que precisavam saber sobre essas moedas, para vocês identificarem, dar uma olhada em casa, dar uma repaginada, dar uma garimpada, uma verificada nessas moedas. Espero que vocês consigam alguma coisa bacana aí dentro de casa. Obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!